Olha gente, tem diferença quando a gente compra a roupa numa loja, de repente você entra numa loja e compra a roupa, pelo tamanho ou então pela numeração, né? E tem diferença quando ela é feita sob medida, sabia? Tem diferença, tem. O alfaiate é um dos profissionais mais antigos da história e tem ficado cada vez mais raro encontrar um deles. É, não tá fácil encontrar o alfaiate hoje. O Seu Nego, alô General Salgado, ele é de General Salgado, pertinho onde é o Inflama. E é pra lá que nós vamos agora conferir essa matéria. Pode rodar! Nome de batismo, José Cândido Vieira. Apelido, Seu Nego. Idade, 85 anos. Profissão, uma das mais antigas do mundo. Morador de General Salgado. Ah, peraí, peraí, deixa eu ver se eu tô bem. A roupa tá boa, Nando? É porque hoje nós estamos em General Salgado pra conhecer um homem que entende muito de roupa. Ele exerce uma profissão rara no dia de hoje e para encontrá-lo eu vou contar com a ajuda dos moradores aqui da cidade. A senhora conhece o Seu José Cândido Vieira? Não conheço bem. Mora há bastante tempo aqui na cidade? Doze anos. Não sabe quem é? Não. Se eu perguntar quem é o Seu Nego alfaiate? Conheço muito, desde São Paulo. A senhora conhece o Seu José Cândido Vieira? Sabe onde mora? Não, não conheço. E o Seu Nego alfaiate? Ah, sim, esse eu conheço. E ele mora onde? Ele mora nessa outra rua subindo. Todo mundo conhece mesmo ele na cidade? Todo mundo conhece ele na cidade, como Seu Nego alfaiate. Falar Seu José ninguém sabe quem é? Não, ninguém sabe quem é. E a verdade é que ele é um bom alfaiate? Ótimo, ótimo alfaiate. Conheço ele desde criança. Ele é muito conhecido na cidade, querido, conheço a família dele inteira. E é verdade que ele trabalha muito bem? Muito bem. É um costureiro nota 10. Muito bem. Já fez alguma coisa pra família da senhora? Já, já fez. Já fez até calça pro meu filho de casamento. E onde que eu encontro? Ah, é só na residência dele mesmo. Longe daqui? Perto. Pertinho. O que eu faço pra chegar lá? Ah, você tem que subir ali à prefeitura, fica ali na esquina mesmo. Pelo que os moradores explicaram, o endereço é este aqui. Vamos ver então se ele tá? Dá licença ou de casa. O senhor é o seu Nego? Posso entrar? Dá licença. Tudo bem com o senhor? O senhor Nego, então, é um alfaiate bem conhecido aqui na cidade, que trabalha muito bem, né? Graças a Deus, tô bem. É, fiquei sabendo que o senhor trabalha muito bem. Me fala como que surgiu essa profissão na vida do senhor. Ah, naquela época que eu era garotão, você tinha que aprender uma profissão. Tinha que ser mecânico, sapateiro e não tinha outras coisas, né? Aí meu pai pegou e falou, você vai aprender. Aí colocou no serviço, mas eu já tinha 15 anos. Já fez muitos ternos aqui, pra cidade, pros moradores? Aqui, São Paulo, fiquei lá 18 anos. Nossa, quantos ternos! E fez terno também pra família? Os últimos foi agora, meus dois netos, fiz um terno cada um, lá de Miranção. Aí ele falou, ó, antes de você morrer, você faz um terno pra nós. Aí eu fiz, já faz uns dois anos. Mas não morri e os ternos tá lá. Qual que foi a primeira coisa que o senhor aprendeu a fazer? Fazer calça. Fazer calça. Depois que o senhor foi aprendendo outras coisas, o que o senhor sabia já fazer? Paletó. Paletó? É o mais difícil, paletó? Pô, paletó. Complicado. Do jeito que a gente faz, muito difícil. Muito na mão. Você olha um paletó, você não sabe o que tem lá. O que tem de ponto, escondido por dentro. E me diz uma coisa, qual que é o segredo pra ser um bom alfaiate? Olha, a pessoa tem que ter muito amor no que faz, na profissão, seja qual for, né? Você tem amor. Se não tiver amor, não sai perfeito. O senhor nego cometeu me mostrar um desses ternos que ele já fez, né, seu nego? É um que o senhor fez pro senhor. Esse eu fiz pra mim. Então pega pra eu ver. Faz uns 15 anos. Vamos fazer uma analisada. 15 anos. 15 anos, então, que tem. Olha só que bonito. Muito bonito. Que tecido é esse? Lã pura. Lã pura. E é feito pra durar mesmo. Tudo forrado. O senhor não usa muito nesse calor de General Salgado, né? Que jeito. Já usou pra ir aonde esse terno? Olha, eu fui pra São Paulo e fiquei 12 dias. E eu peguei um frio direto. Eu usava todo dia. Todos os dias. São Paulo. Isso aqui, falaram pros meus filhos, né? Falaram, ó, aquele paletó quando você morrer, você vai pro cemitério. Eu falei, não faça isso. Dá pra uma pessoa que precisa. que botar uma roupa dessa no cemitério... É um desperdício. Olha, isso aqui é caro, esse paletó. Lógico que é. Ele tá uns 300 e 1 metro. Nossa. Então, eu vou levar pro cemitério pra quê? Não, né? Melhor dar pra alguém. Tem que dar, eu acho. Vai ficar de herança pros filhos aí. É, depois fazem o que quiser. Só eu não quero que um paletó pro cemitério, né? E eu me empolguei aí com essa história do senhor nego Afaiate. Aproveitei o intervalo pra tentar aprender, dar uns pontinhos de costura aqui. Tô com, o que que é isso aqui? O novelo de linha e tal. E, rapaz, o negócio não é fácil, não. É difícil esse negócio, é difícil, é difícil. Ah, meu Deus. Ô, demorou. Você vai ver, viu? Depois eu quero ver se você sabe dar uns pontinhos desse negócio aqui. Porque não é fácil, não. Não é fácil. Por isso, eu quero ver agora como é que a Vivi se saiu costurando. Roda, Miguel! Agora chegou a vez de conhecermos a oficina de costura do seu nego Afaiate, de General Salgado. O seu nego não guardou conhecimento só pra ele. Os filhos também aprenderam a costurar e a respeitar essa profissão que trouxe o sustento pra família. Aos sete anos, ele cortava as calças. Na época, era maquininha zigue-zague. E eu chuliava as calças, as quatro partes das calças, pros meus irmãos fazerem, né? Então, eu chuliava e eu lembro que ele me dava uma moedinha de 20, sei lá de quanto na época, ainda a gente morava em São Paulo. E ele me dava uma moedinha pra incentivar, né? Eu sei que eu ia lá embaixo e comprava tudo em bala, em doce. Mas eu ganhava os 20 centavos pra fazer isso. Entendeu? Mas aí, depois, quem seguiu mais foi eles dois. Mas eu aprendi com ele. Pra mim, foi sempre um orgulho. Eu sustentei a casa sozinha, costurando, por dois anos. E meu marido, na época, ficou desempregado. Então, eu sustentei na costura. Eu, na época, tinha 13 anos, quando eu comecei a aprender. E a gente, lá começamos a fazer calças, depois camisa, depois coletes. A única coisa que eu não fiz foi paletó. Porque o paletó é uma ciência, né? Realmente, é uma ciência. Hoje, por exemplo, meu pai, ele é tão capacitado na área do paletó, que hoje ele chega numa pessoa, vai tirar a medida de uma pessoa. Muitos alfaiates fazem prova, duas, três provas, pra fazer um terno, pra fazer um paletó. Meu pai, ele não precisa. A experiência é tão grande, que ele olha no corpo da pessoa, ele já sabe aonde que ele tem que tirar, aonde que ele tem que pôr. E a pessoa só vem e tira a medida, vem buscar o terno interno. Veste. De todos os filhos, quem ainda segue os passos do pai é a Bete. Né, Bete? Sim. Você continua firme e forte na profissão. Continuo, desde os meus 15 anos de idade. O único ano, dois anos que eu não costurei, foi quando eu morei em Araçatuba, o pai da minha filha. Aí, depois disso, voltei e tô aqui até hoje. Estudei minha filha. Vivo até hoje, somente da Cristina. Me fala um pouquinho do trabalho, como que é trabalhar aqui? Ah, é a minha profissão, né? Eu amo trabalhar, eu gosto. Você aprendeu tudo? Não, eu faço camisa masculina, calça masculina, alugo terno e faço concertos em geral. Eu só não quis aprender a fazer paletó, porque o paletó é uma peça mais complicada. E dá orgulho de aprender isso com o pai? Muito. Você fica feliz de seguir essa profissão? Dá até meio meu sonho. Porque graças a ele, eu sobrevivi até hoje. Com essa profissão? Mesmo não exercendo mais a profissão, o senhor nego faz essa rotina todos os dias. Vem pra cá, pra oficina, pra continuar supervisionando agora, não costurando. Nada de costura. Nada de costura. Vem aqui pra ver a filha trabalhar, hein? Fico sentado aí. Vou embora, volto. O senhor gosta de estar aqui? Gosto. O senhor acha que eu consigo aprender alguma coisa? E não, por quê? Por que não, né? O que é mais fácil de fazer aqui? O que dá pra fazer, às vezes, na máquina? Máquina? É. Porque você quer? É. Quer? Eu quero. É perigoso? Não, não tem perigo nenhum. O senhor me ensina, então, a fazer alguma coisa? Ué, se você quiser. Vamos lá, então. Agora eu vou apertando aqui. Vai. Vai. Perta. Peraí, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Tem que assombrar. Vai, né? Vai, né? Não funcionou. Entendi, olha. Tá vendo? Aí, ó. Olha que belezinha, gente. Agora corta ali, ó. Olha que foda. Gente do céu, tô craque já. Olha que foda. Pode mandar as coisas aqui pra mim que eu faço. Que nota que o senhor me dá? Que foda, hein? Que nota que o senhor me dá? Dez. Dez? Nossa, ganhei uns dez, gente. Você nunca pegou na máquina? Nunca. Então, até que fez muito. Você fazer uma roupa sobre medida é um artesanato, que é uma peça única. Eu vou fazer uma roupa pra você, é só pra você, não vai servir mais ninguém, porque é sobre medida. Então, é uma profissão que eu acho, assim, muito bonita.